A coisa mais cara do mundo é a confiança. Pessoas baratas não podem comprá-la, mas pessoas de caráter a têm de graça. Nesse jogo chamado Vida, a confiança é a moeda de maior valor, muito mais valiosa que dinheiro, fama e poder. Pessoas baratas tentam usar atalhos para consegui-la. Elas mentem, manipulam e quebram promessas. Elas pensam que são espertas, se poupando de trabalhar duro e resolver problemas. Muitas alcançam riqueza e poder através da maldade, mas são pobres ao extremo da coisa mais cara que existe. O real sucesso vem quando seu caráter é sólido, sua palavra é o seu documento e a verdade é a sua alma gêmea. Quando você tem confiança em si mesmo, mesmo após muitas batalhas, portas se abrem, oportunidades chegam, melhorias batem a sua porta, pessoas querem fazer negócios com você e quando alguém confia em você, você evolui. Seu foco triplica, você cresce, amadurece e se motiva a honrar essa moeda de valor inestimável que te deram, trabalhando mais duro, porque alguém te deu a coisa mais cara que existe, confiança. Se você não me segue, é provável que não me veja novamente. Se está, parabéns, você está crescendo a cada dia.